E não consegui passar no game 2.0 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 E todos os dias Eu não consegui passar no game 2.0 Pitch Consegui Agora sem passar Vou mostrar pra vocês Ah não, não Eu vou ensinar a vocês Vou aceitar meu jogo Com a lua E você vai ver Isso aqui Dá pra ver O desenho de SmileGrid Que aparece no trailer Olha aqui A gente já tá com a mão no rosto Isso aqui Get some hacks Rest O resto da vida é um sedão O que que é tudo? O que que é tudo? O que é tudo? Olha aqui Vai lá O que é tudo? Aqui ó Pra cá Por aqui O que é tudo? Eu vou virar para vocês, nunca olhem para baixo, nunca olhem para baixo, talvez eu peço Nunca olhem para baixo, correr, o que é meu pernão? O principal de Pop Playtime 3... Chapter 3... Smiley Creatures Oficial É assim mesmo, né? Que tá vendendo uma loja lá no Japão Tem que olhar pra cima, na verdade, pessoal Olha pra cima Não entenda a fase errada É assim, né? É assim, né? É assim, né? É assim É assim Olha Cheguei Isso aqui já tava, né? Deixa que cê lembra vocês Passa com a máscara Aperta aqui Deixa que cê lembra Aperta aqui Não dá Não dá O meu não tá, mas ele tá comigo. Acho que foi que eu olhou pra cima, mas eu consegui passar agora, esse véu tá muito bom. Eu vou ficar de máscara dessa vez. Eu tenho certeza que eu consegui passar, mas eu não sei como que eu fiz pra curar aquele negócio. Ah, lembrei. Vamos, eu penso que vai ter o minicame 3, tá partido, mas sabe o que vai ter no minicame 3? Pop Playtime 3, que esse bicho vai tá preso lá. O jogo vai ter que ser completado. Vou ficar de máscara. Vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é o porto? O que é que é o porto? O que é que é o porto? O que é o porto?